Nós viemos lá em Meicora Coralina, que está fechada, vocês podem ver aqui o abandono, o descaso total, é um descaso total. Está mais de um ontem, nós estamos há 380 dias, gente, 380 dias, a escola está fechada. Inclusive, aqui nesta escola, o prefeito Ricardo Nunes esteve aqui, conversou com a comunidade, fez promessas aqui para a comunidade, que as crianças rapidamente viriam para essa escola, a escola precisa de reformas, uma reforma grande, uma reforma estrutural. As crianças dessa região aqui, é uma região de grande vulnerabilidade, não tem outra escola, é e-mail, é muito necessário nessa localização aqui. E a escola fechada, não se dá uma resposta aqui para a população, para a comunidade, comunidade escolar aqui. E nós, as e-mails, só para as e-mails aqui na cidade de São Paulo, nós temos recursos no orçamento, são mais de 86 milhões de reais no ano passado, foram destinados aí para a reforma das e-mails. E a prefeitura, desse valor, o prefeito Ricardo Nunes, Secretaria Municipal de Educação, só conseguiu gastar 30%, gente. Só conseguiu gastar 30%, não consegue. Não consegue gastar o dinheiro que está lá para fazer a reforma e deixa as crianças sem escola. Então as crianças estão indo a uma escola bem longe daqui, uma escola, inclusive, particular, que os professores tiveram que correr atrás, os profissionais da educação correram atrás de um espaço para que essas crianças dessa comunidade pudessem ter uma escola. Então a gente está vivendo isso, nós estamos hoje vivendo a cidade de São Paulo com 5 mil, 5 mil crianças sem escolas e essa escola fechada, em meio cora, coralina, no abandono, no descaso, vocês podem ver, a cada dia, está mais de 380 dias fechados, no abandono, com recursos, e a Secretaria Municipal de Educação não consegue fazer uma licitação, uma obra para começar uma obra, já era para estar pronta, no meio da pandemia, essa obra já era para estar pronta, as crianças já estarem aqui, frequentando escolas, porque eles moram aqui, gente, eu dou um gadinho aqui na comunidade, precisa muito dessa unidade escolar aqui, e isso a gente vai levar para o Tribunal de Contas do município, o Tribunal de Contas do município tem que cobrar da Prefeitura de São Paulo, porque tem o recurso que a Prefeitura não reforma as escolas. Então, essa é mais uma. Então, até quando o Prefeito Ricardo Nunes, até quando a educação ficar abandonada? Então, educação em ruínas é a marca do Prefeito Ricardo Nunes na cidade de São Paulo. A quem interessa a escola fechada? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para o Prefeito Ricardo Nunes, e ele precisa responder para a população. E vamos cobrar, cobrar do Prefeito, cobrar do Tribunal de Contas do município, do Ministério Público, porque lugar de criança é na escola, a escola é o direito, a criança tem direito à educação, e uma escola digna, uma escola decente, uma escola reformada.